A apresentação foi realizada durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite. Com a campanha Proteja Seu Filho em Cada Fase da Vida, o objetivo é ampliar a cobertura vacinal especialmente de crianças e adolescentes, direcionada para as vacinas contra a influenza, a pentavalente, pneumocócica 10 e poliomielite, que estão com baixa adesão no Estado. Essas vacinas estão disponíveis nas mais de 1.800 salas do Estado inteiro. Além da questão climática, outra coisa que chama muita atenção é a questão da poliomielite. Então a poliomielite é uma doença tida como erradicada. Em Curitiba, o último caso foi em 86 e nós tivemos uma cobertura com todo o esforço do último dia D. Essas coberturas estão em 36, 39%, muito baixas. Então nós estamos abrindo aí uma perspectiva perigosa de trazer para o nosso convívio doenças tidas como erradicadas. Isso é muito grave. Então todo esse pacto, toda essa mobilização das nossas equipes é para dizer o seguinte, nós vamos continuar fazendo o que já víamos fazendo, horários estendidos, impostos de saúde, aplicação em finais de semana e também estamos ampliando novas estratégias para acessibilizar a vacina mais fácil para os usuários. Segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde, o Paraná registrou até junho deste ano em torno de 80% de cobertura vacinal dos imunizantes que farão parte da força-tarefa, sendo que a meta é 95%. Já em relação à influência, até o momento, apenas 60% da população procurou a vacinação. Uma das grandes preocupações pela baixa adesão se dá pela síndrome respiratória aguda grave. O lote das 4 milhões de doses para ilustrar de vacina de influenza que chegaram do Ministério da Saúde, nós só aplicamos até o momento 2 milhões e meio de doses. Nós temos mais de 1 milhão de doses disponíveis. E vejam, senhores, se nós formos ver, no conto geral, a influenza cobriu 60,5% da meta. Se nós formos olhar, focar nos grupos de fragilidade, que são as crianças e os idosos, essa cobertura ainda é menor, está em torno de 40, 45%. E isso é muito grave. O estado do Paraná hoje é um dos poucos estados do Brasil que não decretou estado de emergência em síndrome respiratória aguda, ou seja, ainda estamos com a rede hospitalar equilibrada, não temos nenhum sinal de colapso, não estamos precisando expandir leitos, nem de enfermaria, nem de UTI. Mas, se nós não tivermos esse ato de procurar as nossas vacinas, irmos atrás, fatalmente, logo ali na frente, já teremos superlotações de UPAs, pronto-atendimentos, pronto-socorro. O estado destacou a importância dos gestores municipais realizarem o monitoramento das estratégias de vacinação. Os municípios vêm trabalhando ardualmente, buscando alcançar os indicadores necessários, mas, principalmente, buscando promover a saúde e a prevenção das doenças. Mas, infelizmente, como já foi dito, a gente tem diversos fatores que influenciam na decisão das famílias em levar, principalmente, as crianças e os jovens para vacinar. E esse é mais um momento de pactuação, para que a gente possa organizar o sistema com outras estratégias. E, sem dúvidas, a estratégia extra-mura é sempre bem-vinda. Os municípios já fazem vacinação à noite, já fazem vacinação no final de semana, já buscam outras entidades como parceiras para fazer a vacinação. Mas, essa nova proposta, que será pactuada hoje aqui na CIB, na Comissão Intergestora do Bipartite, nos trará ainda mais estratégias para que a gente busque as escolas e que possa fazer um trabalho junto com as equipes de saúde no território.